Que nós tiramos para derramar, para nos derramar na presença do Senhor Para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores Nós temos tão pouco tempo para engrandecer ao Senhor Mas agora essa é a sua oportunidade, esse é o seu momento Agora imagine que não tem ninguém do seu lado, somente você e Deus Adore, exalte, fale aquilo que está no seu coração Não precisa de palavras bonitas, não precisa escrever cartas bonitas Não precisa idealizar nada, é do seu jeitinho, é da sua forma, é da sua maneira Mas Deus, Ele quer escutar, Ele quer escutar a sua adoração essa noite Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, Ele está aqui no nosso meio Muitas das vezes entregamos a tantas coisas, mas quando chegamos na presença do Senhor Ficamos com os nossos lábios calados, não conseguimos adorar Mas eu repreendo tudo aquilo que Satanás tem tentado contra a sua vida essa noite E eu declaro a sua mente livre para adorar ao Senhor Eu declaro que você é livre para adorar ao Senhor Porque a presença de Deus, ela se faz real no nosso meio Diga uma palavra de adoração ao Rei dos Reis dessa noite Diga uma palavra de adoração ao Rei dos Reis dessa noite Ele quer ouvir a sua voz Ele quer ouvir a sua voz A sua voz Não é a minha voz, não é a voz do pastor, mas é a sua voz Diga uma palavra de adoração ao Senhor essa noite Senhor, eu te amo, ó Pai, eu sim, ó Pai, eu te amo, Senhor Pai, sim, eu te amo, Senhor Pai, eu te amo, ó Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor Pai, eu te amo, ó Deus, eu te amo, Senhor Pai, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor Oh, papai, eu te exalto, oh Deus Boa santo, boa santo, boa santo, Senhor Oh, Deus Aleluia Adoro o teu Deus, adoro o teu Deus Adoro o teu Criador, aleluia Nós te bendizemos, oh Pai, nós te bendizemos, Senhor Nós te bendizemos, Senhor, aleluia Glória, Jesus, aleluia Novado é o teu nome, Jesus Novado é o teu nome, Senhor Amados, eu gostaria que você abrisse a sua palavra Em Salmo de número 1 Em nome de Jesus Salmo de número 1 Novado seja o nome do Senhor Aquele que encontrou, diga amém Aleluia Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarneçadores Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor E nessa lei medita dia e noite É como árvore plantada à beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo E as suas folhas não murcham Tudo que ele faz prospera Não é o caso dos ímpios São como a palha que o vento leva Por isso os ímpios não resistirão no julgamento Nem os pecadores na comunidade dos justos Pois o Senhor aprova o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios É destruição Ou perecerá em outras pessoas Poder sentar em nome de Jesus O grupo de louvor já quiser vir aqui Está na frente Mas ainda estamos falando sobre a questão de ser Pessoas que tem compromisso com a palavra de Deus E uma forma fácil de você olhar Se nós olharmos na nossa vida Se nós estamos sendo essa pessoa É ver se nós somos alguém Que se podemos comparar com uma árvore Se nós somos alguém Que nós podemos comparar com alguma árvore Que produz fruto no tempo certo As folhas não murcham E tudo que você empreende Tudo que você põe as suas mãos Aquilo é abençoado Aqueles que são compromissados com a palavra de Deus É isso que a Bíblia diz Você vai dar fruto Vão olhar pra você E aquela coisa que a gente bem lembra do Brasil Uma árvore cheia de fruto Ela recebe pedra Querem pegar os seus frutos Querem roubar os seus frutos Querem jogar pedra Querem aquilo que você tem Às vezes causa até mesmo inimizade Roubaram lá a manga da irmã Da vizinha lá Às vezes na vida espiritual É exatamente assim mesmo Nós temos que ser essas pessoas Que vão estar andando E as pessoas que olharem pra nós Não que vai estar vendo os frutos No sentido financeiro Mas frutos de uma vida com Deus De uma vida de uma pessoa Que caminha com Deus De alguém que tem relacionamento com Deus Os frutos E uma coisa bem interessante aqui Você tem que olhar frutos Não quando você prega E alguém aceita Jesus Isso não é seu fruto Vamos aprender isso Ah, mas fulano tá com Deus Por que ele tá com Deus? Porque ele prega E a multidão se converte Isso não é fruto da pessoa Aprenda isso Isso é fruto da palavra Quando a palavra fala fruto Fruto produzido em nós É aquilo que você produz Aquilo que você produz No sentido de estar transparecendo A glória de Deus Na sua vida A presença do Espírito Santo De Deus Na sua vida Olha como ele fala com graça Isso é fruto Olha como ele fala Olha como ele fala E a poder Isso é fruto Olha como que ele se comporta Isso é fruto Olha, tão maltratando ele Tô mal dizendo ele Tô falando mal dele Olha como que ele está Isso é fruto Eu espero que nessa noite Nós possamos ser Essa árvore Que dá esse fruto Na instação certa Que não murcham E que tudo que você faz Prospera Não são assim os ímpios A Bíblia diz Não são assim os ímpios Os ímpios são totalmente diferentes Enquanto você é comparado A uma árvore Que tá conectado E tá recebendo ali da terra Os nutrientes necessários A comparação de que a pessoa Tá conectada com Cristo O outro já é a folha Tá solto Tá sem conexão Tá sem vida Ele tá aqui hoje O vento vem Joga ele pra lá Depois um pouco de vento Joga ele pra lá Ele não tá fixado Ele não produz Ele não tem vida Ele apenas é levado Pelo vento De um lado pro outro E no final do salmo O salmista fala que Aquele que agrada o Senhor É aquele que se mantém No caminho da palavra No caminho de estudar A palavra de Deus Compromissados Com a palavra de Deus E você essa pessoa hoje Eu queria que você se colocasse De pé mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez E olhasse pra dentro de você E falasse assim Olha Eu sou um campeão Eu sou um campeão Porque por eu estar Na casa do Senhor O fato de você estar aqui hoje O fato de você estar Aqui agora Meu amado Só isso Eu já indico que você É mais que vencedor Em Cristo Jesus Você escolheu estar Na presença do Senhor Você escolheu estar aqui Se alimentando Da presença do Senhor Feche os teus olhos agora E que Enquanto você olhar pra dentro De você você vai falar Eu sou um campeão Você é um campeão Por quê? Porque você está Na casa do Senhor Você escolheu O melhor lugar Para estar na casa do Senhor O que você precisa Nessa noite É que essa misericórdia É do Senhor Que essa graça Que esse favor Do Senhor Esteja sobre a sua vida Continuamente 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 Então você que é campeão Mais que vencedor Em Cristo Jesus Fala assim Senhor Que essa misericórdia Que essa graça Que esse favor Não saia da minha vida Para que eu continue Sendo essa árvore Que produz Essa árvore Que não murcha Essa árvore Senhor Que produz fruto Na estação certa Oh Deus Eu quero estar conectado Com o rio Com o rio De águas finas De águas finas Que me dá Senhor Os nutrientes necessários Pai Toma Senhor Toma as nossas vidas Nessa noite É o que eu te peço É o que eu te louvo Em nome de Jesus Eu sei que com os olhos fechados Fala assim Senhor Oh Deus Que a Tua misericórdia Que a Tua graça Que o Teu favor Esteja sobre a minha vida Sobre a minha família Sobre o meu ministério Na minha vida Agora em nome Em nome de Jesus O compromisso do Senhor Esteja agora Selado agora Selado dentro de você No seu interior Você pertence a Ele E Ele pertence a você No nome de Jesus No nome de Jesus Aleluia Pai Santo Senhor Levanta as Suas mãos Começa a declarar Que o Senhor Venha encher nossas vidas Nessa noite Enche nossas vidas Senhor Enche nossas vidas Declaro para o Senhor Nessa noite Enche minha vida Com o Teu poder Com a Tuação Enche nossas vidas Enche-nos Senhor Enche minha vida Enche-nos Senhor Enche-nos Senhor Enche-nos nossas vidas Com o Teu poder Senhor Aqui neste lugar Senhor Enche-nos Vida Vai enche-nos Senhor Queremos Te sentir Senhor Nessa noite Oh Deus Enche-nos nossas vidas Pai com o Teu poder Senhor Vai encher-nos Senhor Com a Tua unção Oh Deus Com a Tua glória Oh Pai aqui neste lugar Senhor Enche-nos Senhor Vida Vida Enche-nos Senhor Enche-nos Senhor Enche-nos Senhor Enche-nos Senhor Enche-nos Senhor Enche-nos, Senhor Vem encher, ó Pai, nossas vidas, Senhor Vem encher, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai Enche-nos, Senhor Com a Tua unção, Senhor Com o Teu mover, Senhor Com o Teu Espírito Santo de Deus, Senhor Enche, ó Pai, as nossas vidas, Senhor Aleluia Enche-nos, ó Pai Enche-nos, ó Pai Enche-nos, ó Pai, com a Tua presença, Senhor Enche-nos, ó Pai, com a Tua unção, Senhor Eis-nos aqui, Senhor Eis a minha vida, Senhor Enche a minha vida, ó Deus Enche a minha vida, Senhor Enche a minha vida, ó Deus Você pode levantar as suas mãos e declarar isso para o Senhor nesta noite Pai, enche a minha vida, Senhor Enche a minha vida, Senhor Enche a minha vida, Senhor Enche o meu coração, Senhor Vontade de Te adorar, Senhor Vontade de Te buscar, Senhor Vontade de Te servir, Senhor Vontade de Te entregar, Senhor A minha perfeita adoração A minha perfeita adoração É pra sentir, Senhor A Tua glória, ó Pai É pra sentir, ó Pai O Teu poder, Senhor É pra sentir, ó Pai O Teu Espírito, ó Pai Em nossas vidas É pra Te sentir, Senhor Enche nossas vidas, ó Pai Enche nossas vidas, Senhor É o que eu Te peço, ó Pai Nesta noite, Senhor Enche nossas vidas, Senhor Uma quinta-feira diferente, Senhor Uma quinta-feira cheia da Tua unção, Senhor Uma quinta-feira cheia do Teu poder, Senhor Enche-nos, ó Pai, nesta noite, Senhor Enche-nos, ó Pai Enche-nos, ó Pai Essa casa, Senhor É uma casa onde não podemos ficar parados, Senhor Com os lábios fechados, Senhor Sentado nesta cadeira, ó Pai Essa casa onde nós íamos entregar, Senhor A nossa adoração a Ti, Senhor Enche-nos, ó Deus, com a Tua presença, Senhor Enche-nos, ó Deus Enche-nos, ó Pai Aleluia Aleluia Tu és adorado, Senhor, neste lugar Tu és adorado, Senhor, aqui neste lugar, Senhor Aqui está um povo, ó Pai Sedento, ó Pai, pela Tua presença, Senhor Aqui está um povo, Senhor Escolhido, separado, Senhor Para Te buscar, Senhor Para Te sentir, ó Deus Mas pra isso devemos abrir os nossos lados E declarar a grandeza do Senhor Porque com o lado fechado Calado no nosso lugar O Senhor não vai falar conosco O Senhor não vai ouvir nossa adoração Enche-nos, Senhor Enche-nos, Senhor Enche-nos, Senhor Aleluia Com a Tua presença Senhor, com a Tua unção Senhor, com o Teu Espírito Senhor, enche-nos a Deus Aleluia, Aleluia, Aleluia Tu és Santo Deus, Tu és adorado Senhor, Tu és adorado Senhor aqui neste lugar Aleluia Tu és Santo Deus A Tua cruz O meu paro Meu pecado A Tua cruz Obrigada Jesus E hoje tudo Novo se fez Santidade é a minha adoração Tua cruz Tua cruz Amado 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 Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Amado da minha alma Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Amado, Salvador Amado, Salvador Aleluia, Glória a Deus Glória a Deus, Aleluia Jesus está neste lugar Jesus está neste lugar O dia é aquele que é santo Ele deixou o seu trono de glória E ele veio aqui nessa terra Ele foi maltratado Ele foi chamado de ladrão Ele foi colocado como mentiroso Mas ele veio aqui e morreu numa cruz para nos salvar E tudo isso por amor Tudo isso por amor Nós não merecíamos Nós não merecíamos Mas ele se entregou por amor Mesmo sendo santo Mesmo sendo puro Ele se desfez da sua glória E veio aqui para nos resgatar Isso é tão lindo Isso é tão lindo Tão lindo Tudo que o Senhor passou naquela cruz por nós E nós temos o privilégio De ter Jesus Habitando no nosso coração De ter a presença de um Deus De um Espírito Santo no nosso coração De algo tão puro Tão santo E nesta noite nós estamos aqui para declarar Para declarar que nós buscamos esta presença Para declarar que nós queremos estar sempre Com o coração sedento Com o coração quebrantado na presença dele Aleluia, Jesus Aleluia Te adoramos, Senhor Te adoramos A presença é real Aqui neste lugar Tua presença é real Aqui neste lugar Tua presença é real Levante as suas mãos Levante as suas mãos E adora o Senhor Então adorarei Então eu louvarei Te louvarei Então me renderei Totalmente a Ti Tua presença é real Tua presença é real Aqui neste lugar Tua presença é real Aqui neste lugar Então adorarei Adorarei Então eu louvarei Louvarei Então me reverei Totalmente a Ti Então adorarei Adorarei Então eu louvarei Nós encendemos antes da Tua presença, Senhor Deus Nós somos dependentes da Tua presença, Senhor Deus, nós somos dependentes da Tua presença, ó Deus Senhor, nós somos dependentes do Teu agir, ó Deus Senhor, vem sobre este lugar, ó Pai Senhor, nós queremos ser cheios Nós queremos ser tocados, Senhor Senhor, pela Tua presença, ó Deus Senhor, nós precisamos, Senhor, da Tua presença Senhor, vem com a Tua presença neste lugar Senhor, venha tocar os nossos corações Senhor, venha tocar a nossa mente Senhor, vem esvaziar, Senhor Senhor, o nosso coração, a nossa mente Senhor, para que nós possamos, ó Deus Serem impactados, ó Deus Serem impactados pela Tua presença, Senhor Senhor, para que nós possamos ser renovados, ó Deus Senhor, a Tua presença, ó Deus Senhor, Jesus Senhor, nos dê um coração sedento pela Tua presença, Senhor Senhor, tantas coisas Senhor, para desviar a nossa atenção Mas eu Te peço nesta noite Senhor, venha com a Tua misericórdia Senhor, visita o coração quebrantado aqui nesta noite Visita, Senhor, aquele que quer Aquele que quer, Senhor Não somente hoje Mas aquele que quer viver uma vida, Senhor Diante da Tua presença Aquele que quer perseverar, Senhor Com o coração sedento por Ti Com o coração, meu Pai Quebrantado na Tua presença Senhor, vem com a Tua presença neste lugar Manifesta o Teu poder Enche, Senhor Quebra o coração nesta noite Aleluia Obrigado, Senhor Oh, Jesus Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens palavra de vida eterna Oh, Jesus Senhor, somente o Senhor é quem nos guia Somente é o Senhor que nos direciona Aleluia 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 Aqui neste lugar, Tua presença é real, aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, te adoramos Jesus, te adoramos, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, te adoramos, aleluia. Te busco Minha alma sei a força Quero te encontrar Meu amado O silêncio do meu coração Quero ouvir tua voz Onde eu irei, Senhor? Se só tu tens as palavras De vida eterna Onde encontrarei tamanho amor E deu sua vida por mim Te amo Meu salvador Tu és meu Deus E eu sou Deus E eu sou Deus Se nós somos, ó Deus Seu cristal, nosso coração, ó Deus Se oferecemos a Ti, Senhor, a nossa adoração, ó Deus Aleluia Te adoramos, Senhor Te adoramos, Jesus Te busco Minha alma sei a força Quero te encontrar Meu amado O silêncio do meu coração Quero ouvir tua voz Onde eu irei, Senhor? Te amado Que só tu tens as palavras De vida eterna Hoje encontrarei tamanho amor Que deu sua vida por mim Te amo, meu Salvador Tu és meu Deus e eu sou Teu E eu sou Teu E eu sou Teu Senhor, declaramos, ó Deus, o nosso amor a Ti nessa noite Senhor, declaramos, Senhor, a nossa gratidão ao Senhor Tu és, ó Deus Tu és, ó Deus Faz tudo, Senhor, nas nossas vidas Faz tudo, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai Te entregamos, Senhor, a nossa adoração, ó Deus, o nosso coração, ó Pai Diante da Tua presença, Senhor E nós te glorificamos, ó Deus, pela Tua presença neste lugar, ó Deus Aleluia, aplauda o Senhor Aleluia Pai, Senhor, a igreja Jesus é bom, não é? Maravilha de Deus, hoje nós estamos aí Na nossa última quinta-feira de compromissados com Deus Perseverando na presença do Senhor Quantos aqui nessa noite querem mais de Deus? Então diga assim, eu quero mais de Deus, missionária Oh, glória a Deus, eu preciso demais de Deus na minha vida Aleluia Nós estamos aqui nessa noite na dependência do Senhor E se você está aqui nessa noite É porque você está dizendo, Senhor, eu reconheço que eu preciso mais de Ti Eu reconheço que o mundo tem muita coisa para oferecer Mas nada é melhor do que estar na presença do Senhor Amém? Louvado seja o nome do Senhor A irmã Renata vai estar adorando o Senhor nessa noite Quero bem dizer o nome do Senhor aí, irmã Renata Depois a irmã Silvana, né? Vai estar adorando ao Senhor Quero dar um bem-vindo à Mara, que está aqui com a gente nessa noite A Julie já é de casa, né? O Travis também está com a gente, o Travis é de casa A Marinha a gente já conhece lá bastante Quer dizer, a Julie também, a Mara, todo mundo, né? Que Deus continue te abençoando, tá, Marinha? Em nome de Jesus A companheira ali da irmã Suzane também, né? É de casa também Daqui uns dias a gente entrega a ficha para você preencher, tá? Com foto e tudo Brincadeira, Deus te abençoe Tem mais alguém não, né? É só elas aqui que estão nos visitando nessa noite Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus, amém? Vamos continuar adorando, igreja? Juntamente com a irmã Renata? Aleluia Pai do Senhor, igreja, amém? Aleluia Glória ao teu santo nome, Jesus Santo Espírito Santo Espírito Eis-me aqui Pra ouvir Pra ouvir a tua voz E cantar canções pra ti Pra orar Como se deve orar E sentir o teu fluir Santo Espírito Santo Espírito Eis-me aqui Eis-me aqui Santo Espírito Eis-me aqui Santo Espírito Santo Espírito Usa-me Usa-me Santo Espírito Usa-me Pra profetizar Pra profetizar Ao meu irmão E ser benção Nessa geração Pra ser tua boca E tuas mãos Refletindo a tua unção Santo Espírito Santo Espírito Usa-me Santo Espírito Usa-me Usa-me Orrorder Ou sopra em minha vida Ssssssssss Sopro em Sofre em minha vida, oh, oh, sofre em minha vida, Espírito Santo. Sofre em minha vida, oh, sofre em minha vida, oh, oh, sofre em minha vida, Espírito Santo. Santo Espírito, Santo Espírito, usa-me, 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 usa-me. Santo Espírito, usa-me, 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 Santo Espírito. Sofre em minha vida, oh, sofre em minha vida, oh, sofre em minha vida, Espírito Santo. Sofre em minha vida, oh, sofre em minha vida, oh, sofre em minha vida, oh, sofre em minha vida, Espírito Santo. Sofre em minha vida, oh, 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 sofre em minha vida, oh Ficado em nós Oh, aleluia Usa-me 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 Aleluia, Jesus Aleluia, igreja Você precisa essa palma pra Jesus, tá muito fraca, hein? Oh, glória a Deus Aleluia A gente vai estar se preparando nessa noite Para estarmos ofertando a casa do Senhor E logo depois a irmã Silvana vai estar adorando Então nós vamos estar aí ofertando nessa noite Cadê o Júnior? Pra trazer ali o mistério Estaremos ofertando então Então você pode estar dando o seu melhor nessa noite Na casa do Senhor Você sabe que tudo aquilo que você dá na casa do Senhor Você está aí abençoando a obra de Deus Aquilo que você oferta aqui vai pra obra missionária Vai pra obra de Deus Tudo aquilo que a igreja tem necessidade Você está aqui abençoando, investindo no reino de Deus Então eu quero que você curva a sua cabeça nessa hora E nós estaremos aí orando pela sua vida Eu quero desde já chamar as crianças E tenha certeza, William, que vai ter alguém lá na salinha com as crianças, tá? Pra não acontecer... Ah, o Lucas vai estar lá? Ah, então tá bom Então come a sua cabeça aí nessa noite Senhor, nós queremos te bendizer nessa noite Por cada vida que está aqui Cada vida, Senhor, que vai lhe ofertar nessa noite, neste lugar Quem sabe nessa noite, Senhor, há alguém aqui que não tem condição De dar um dólar aqui nessa noite, Senhor Que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar abençoando esta vida Que a Tua mão de poder possa estar aí, Senhor Operando, estendendo sobre esta vida Seja com os dizimistas, Senhor Que o Senhor venha escancarar, Senhor, as portas Venha abençoar de maneira, Senhor, sobrenatural Sobre a vida dos fiéis No poder que anota o Teu nome Vai dando saúde, dando graça, fortaleza e renovo A cada uma aqui nessa noite É o que nós te pedimos, ó Deus, nós te agradecemos Em nome de Jesus, Senhor, toma as crianças que vão pra salinha nessa noite Guarda, seja o Teu livramento Seja com a vida do Lucas que vai estar ali Seja o Senhor os guardando ali, Jesus Em nome, em Teu nome, eu te peço e te agradeço Em nome de Jesus, você pode estar aí Trazendo a sua oferta nessa noite Na presença do Senhor Aleluia Amém Tu fidelidade Tu fidelidade Tu fidelidade Es grande Tu fidelidade Incontarás-nos a ver como tu, bendito Deus, agradecer a tu fidelidade. Agora irmã Silvana com oportunidade, hoje de ação, esperando aqui para orar e eu já orei. Paz do Senhor, igreja, amém? Agora voltou minha ajudante aqui, glória a Jesus. E às vezes, irmãos, nós nos deparamos com muitas dificuldades em nossa vida, que pensamos que tudo terminou, que tudo parou. Não só na nossa vida pessoal, mas no nosso ministério. O inimigo, às vezes, quer colocar no nosso caminho coisas que a gente pensa que tudo acabou. Mas eu te digo nesta noite, que a palavra final vem do Senhor. Ele é que sabe de todas as coisas e está tudo determinado por Ele, amém? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor nesta noite. Aleluia a Deus, glória a Deus. Aleluia a Deus, glória a Deus. Uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. O que promete Ele cumpre, não falha, não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você, e o que é você sem Deus? Deus é Deus, o teu elo com o Senhor não foi quebrado, receba agora este renovo de poder. A glória das centenas da casa será maior que a da primeira, a vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus te obterá, ninguém pode impedir, tome parte da tua bênção hoje assim. A glória das centenas da casa será maior que a da primeira, a vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus te obterá, ninguém pode impedir, tome parte da tua bênção hoje assim. A glória da segunda casa será maior que a da primeira, a vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus te obterá, ninguém pode impedir, tome parte da tua bênção hoje assim. Tome parte da tua bênção hoje assim. Tome parte da tua bênção hoje assim. Aleluia Jesus, glória a Deus. Tome parte da tua bênção hoje assim. Eu já não sei. Aí Deus providenciou duas bênçãos para louvar o Senhor, isso é bênção de Deus. Deus é maravilhoso. Estende as suas mãos aqui nessa noite, que estaremos ainda neste momento, vamos alimentar do melhor da festa. Não se desligue nessa noite, porque o melhor está aqui. Tudo foi bom até agora, então vai ter o melhor, né? Vamos fazer que nem aquela festa lá, aonde serviram o melhor vinho. Achou que na festa se servia o melhor vinho no início da festa. Mas Jesus fez aquele milagre onde o dono daquela festa, a das bolas, falou, nossa, estão servindo melhor agora. Mas o melhor era Jesus que tinha providenciado. Então o melhor é agora, que é a palavra de Deus. Amém? Estenda as suas mãos aqui nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da pastora Cléria. Senhor, continue falando conosco. Muito obrigado, Senhor, por ter até aqui o Senhor tem sido conosco. Senhor, que venhamos sair daqui nessa noite com o objetivo, Senhor, de continuar compromissados com o Senhor. Fala conosco nessa noite, porque queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus e toda a igreja. Diz? Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor amados, amém? Graças a Deus, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, por mais um dia. E nós estamos no melhor lugar que a casa de Deus, não é verdade? Deus nessa noite marcou um encontro comigo e com você. E com certeza da maneira que nós chegamos aqui, nós não vamos sair não. Porque a presença do Senhor muda a história. A presença do Senhor anima, a presença do Senhor alegra, a presença do Senhor levanta aquele que está caído. Amém? E é o que Ele quer fazer aqui nesta noite. Em nome de Jesus, se coloca em pé para estarmos lendo a palavra do Senhor. Aleluia. Que o Senhor colocou no nosso coração, estamos aí na campanha, né? Compromissados com Deus. E o Senhor colocou no nosso coração a palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 16, o versículo 15. Aleluia. Marcos capítulo 16, o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pai, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Baixe a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te agradecer, Paisinho, por mais esta oportunidade. Te agradecer, Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu amor. Pai, em nome de Jesus, usa-nos conforme a Tua vontade. Senhor, que nós diminuímos e que o Senhor cresça nesta noite. Que a Tua palavra encontre a guarita, Senhor, em cada coração. Senhor, que nesta noite nós possamos sair daqui, Papai, mais compromissados contigo. Entendendo, Senhor, o chamado. Entendendo, Senhor, a unção que o Senhor derrama sobre nós. Meu Deus, no nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nesta noite com a certeza que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Wesley, pela oportunidade. Em nome de Jesus, missionária Vanessa. Muito obrigada pelo convite, que Deus abençoe. Quero mandar um beijo grande para o homem mais lindo que está lá no Brasil me assistindo. Que Deus abençoe sua vida, pastor Pedro. I love you. Em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? E com certeza Ele vai continuar fazendo porque Ele é o mesmo Deus. Ontem, hoje e para sempre Ele continua operando, Ele continua libertando, Ele continua salvando, Ele continua curando. Porque Ele é Deus poderoso e porque Ele ama a mim e a você. Amém? Aleluias. Amados, o Senhor colocou no nosso coração essa palavra para ministrar aqui nesta noite. Aleluias. Onde o tema é compromissado com o Senhor. Aleluias. E a palavra do Senhor, quando o Senhor diz, ide. Nós queremos que o Senhor estava aí comissionando a igreja. O Senhor estava aí dizendo, olha, a partir de agora você tem uma aliança comigo. O Senhor, Ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele estava dizendo, a partir de agora você tem uma aliança. A partir de agora você tem um compromisso. O seu compromisso é ir por onde você passar, ganhar almas, fazer a diferença, deixar que os frutos venham. Porque eu te chamei, eu te ungi, eu te separei para que algo fosse feito através da sua vida. Aleluias. Ide por todo mundo. O Senhor estava dizendo, é uma aliança que você tem comigo. Aleluias. É um compromisso que você tem comigo. Aleluias. Eu não te trouxe, eu não te coloquei neste lugar em vão, pastor. Eu te coloquei, eu te chamei, eu te ungi e separei para que você faça a diferença. Para que o seu compromisso seja comigo. Aleluias. E a palavra do Senhor lá em Mateus. O Senhor diz assim, se quiseres me seguir. Aleluias. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E aqui nós vimos quatro coisas. E a primeira dela, o Senhor dizendo. Que nós não somos obrigados a fazer um compromisso com o Senhor. Ele diz, se quiseres me seguir. Aleluias. Então isso, ele dá para nós o livre arbítrio. Ele diz, olha. Ide, eu estou te mandando agora. Mas, você não é obrigada. Você tem o livre arbítrio. Você faz. Aleluias. Aleluias. Se você quiser. Mas, eu sou o teu Deus. Aleluias. E ele diz, se quiseres. A primeira coisa aqui que nós vimos é que tem o livre arbítrio. Logo depois, ele diz, negue a si mesmo. Amados. Quando nós fazemos um compromisso com Deus. Quando nós decidimos na nossa vida. Estar nos caminhos do Senhor. Fazer a obra do Senhor. Fazer o id do Senhor. Aleluias. Nós não temos mais a nossa vontade. Nós não podemos mais seguir aquilo que eu quero. Hoje é quinta-feira. Eu prefiro ficar na minha casa. Deitada. Quietinha. Descansando. Porque eu estou muito cansada. Mas, o compromisso faz-me entender. Que é melhor eu estar na casa do Senhor. Aprendendo mais do Senhor. Recebendo a porção que o Senhor preparou para mim. O compromisso me faz entender. Que é melhor eu seguir a Deus. Que é melhor eu estar na presença de Deus. Que é melhor eu deixar Deus me usar. Que é melhor eu estar recebendo aquilo que Deus tem para mim. Porque quando eu vou aonde eu for. Aleluias. A presença do Senhor me segue. Os frutos vêm, pastor. Aleluias. E o compromisso meu se torna verdadeiro. E ele diz, se quiseres. Aleluias. Negue a si mesmo. Quantas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Quantas vezes, amados, nós queremos fazer a nossa vontade. Pastor, às vezes liga e fala. Olha, eu vou fazer uma visita. Vão comigo. Ah. Eu estou muito cansada, pastor. Essa é a minha vontade. Essa é a minha vontade. Eu estou muito cansada. Eu não posso. Olha, eu tenho outro compromisso. Mas quando a vontade do Senhor prevalece sobre a minha vida. Aleluias. Quando o compromisso fala mais alto dentro de mim. Aleluias. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu estou cansada. Mas eu vou sim. Porque quem me chamou foi o Senhor. Quem me determinou. Quem disse vai. E de pregai o evangelho. Você tem uma aliança comigo. Você tem um compromisso comigo. E esse não pode ser quebrado. Porque não existe, amados. Aliança emendada. Não existe aliança. Pega a sua aliança e olha se tem emenda nela. Não existe. Aleluias. O Senhor, quando Ele faz uma aliança comigo e com você. Aleluias. Essa aliança não pode ser quebrada. Eu tenho que estar disposta. Aleluias. A fazer a vontade do Pai. E Ele disse, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. A cruz fala de perseguição. A cruz fala de tristeza. A cruz fala de inveja. A cruz fala de sacrifício. E o Senhor diz, toma a sua cruz e me segue. Oh, aleluias. Nessa noite nós não sabemos o que você tem passado. Quem sabe perseguição. Quem sabe lá no seu trabalho te chamam de crentinho. Quem sabe você tem passado por inveja. Nós não sabemos, mas nessa noite o Senhor está dizendo. Há uma aliança feita comigo e com você. Eu te chamei para uma grande obra. Agora existe um compromisso comigo e com você. E o Senhor diz, ide por todo mundo e pregai. Aleluias. E nós queremos aqui falar de algumas pessoas aqui. Dentro da palavra de Deus. Que tiveram compromisso com o Senhor. E o primeiro deles nós queremos falar de Pedro. O Senhor chegou. E Mangiane diante de Pedro e disse para ele. Pedro, tu me amas. Aleluias. E Pedro falou, sim Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor de novo falou, Pedro, tu me amas. Sim Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o quê que nós aprendemos aqui? Aleluias. Aleluias. Que quem tem compromisso com o Senhor. Oh, aleluias. Tem que ter amor pelas almas. Tem que cuidar daquele que necessita. O Senhor estava ali querendo ter certeza. Se Pedro realmente tinha uma aliança com ele. O Senhor sabia que Pedro o amava. O Senhor sabe que você o ama. Mas a maneira de eu e você mostrar o amor para com ele. O compromisso para com ele. Sabe como é fazendo uma visita. É amando o irmão. É ouvindo aquele que precisa. É ajudando de uma forma ou de outra. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Quantas pessoas têm dito que amam o Senhor. Mas não têm feito uma aliança. Não têm feito um compromisso. No momento que uma pessoa precisa. Ele corre. Eu não quero nem saber. Eu não tenho tempo. Eu não posso. Mas nesta noite o Senhor nos chama a um compromisso verdadeiro. Nesta noite o Senhor nos chama a uma aliança de verdade. Ele diz ame aqueles que precisam. Ama os outros como a ti mesmo. Diz o Senhor. Aleluias. É necessário. Aleluias. E nós queremos falar também. De Ana. A Bíblia diz que Ana. Ela não podia ter filhos. E era tudo o que ela mais queria. E era assim. Era vergonhoso para uma mulher naquela época não poder ter filhos. Mas a Bíblia diz que Ana ficava o tempo todo nos pés do Senhor. Orando. Orando. Buscando. 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 Porque ela precisava de um milagre. Aleluias. Buscando. Mas a Bíblia diz. Que Ana. Um belo dia então. Ela estava orando. E ela disse para o Senhor. Olha Senhor. Se o Senhor me der um filho. Eu vou te devolver. Eu vou deixar ele na sua casa. Ana fez um voto com o Senhor. E nós aprendemos que quem tem compromisso com Deus. Que quem tem uma aliança com Deus. Ele faz voto com o Senhor. E ele cumpre. Aleluias. Ana fez um voto com o Senhor. E ela cumpriu. Porque o Senhor cumpriu na vida dela. O milagre. Aleluias. Ela recebeu aquele filho. Ela ganhou aquele filho. Porque Deus fez na vida dela. E quando ela desmamou. Ela levou aquele filho de volta. Senhor. O Senhor lembra. Olha eu aqui. Eu trouxe o meu filho. Para o Senhor cuidar. Oh. Aleluias. Quem tem compromisso com o Senhor. Faz um voto. Mas ele cumpre. A Bíblia diz. Ai daquele que faz um voto. E não cumpre. Mas nesta noite. Em nome de Jesus. Faça um voto com o Senhor. Aleluias. Faça uma aliança com o Senhor. Faça um compromisso com o Senhor. Coloca Deus em primeiro lugar. A prioridade é Ele. A prioridade é a obra dEle. A prioridade. Ele disse. Ele disse. E de. Oh. Aleluias. Aleluias. Nós queremos também falar. De Gideão. Aleluias. Gideão. Ele foi. O homem que Deus usou. Para salvar os israelitas. Dos medianitas. A palavra do Senhor diz. Que eles plantavam. E os medianitas vinham. Como gafanhoto. E arrasava. Detonava com tudo. Amados. Não é diferente de mim. De você. Muitas vezes. Nós plantamos. E o diabo vem. E quer detonar. Quer acabar. Sabe para quê? Para que o nosso compromisso. E a nossa aliança. Seja quebrada. Mas nesta noite. Em nome de Jesus. Está repreendido. Rechaçado. Queimado. Pelo poder. Que há no nome de Jesus. E a Bíblia diz então. Que Gideão. Pegou todo o alimento. E saiu. Afastado. De um. Imaginamos nós. Que foi para um lugar. Onde. Eles não podiam encontrar ele. E lá estava ele. Malhando o trigo. No lagar. Aleluia. Lá estava ele. Sabe o quê? Que nós aprendemos. Que quem tem compromisso. Com o Senhor. Defende aquilo. Que Deus dá. Aleluia. Nesta noite. Em nome de Jesus. O Espírito Santo. De Deus. Está falando. Para mim. Para você. A unção. Que eu te dou. Aleluia. O ministério. Que eu te dou. Oh. Aleluia. A família. Que você tem. É eu que te dou. É eu que te dou. É eu que te dou. Então. Defenda. 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 Porque o seu compromisso. É com o Senhor. O seu compromisso. Não é com homem. O seu compromisso. Não é com pastor. O seu compromisso. Não é com missionária. O seu compromisso. Não é com presidente. O seu compromisso. Não é com médico. O seu compromisso. O meu. É com o Senhor. Defende nesta noite. A sua família. Defende nesta noite. O seu ministério. Defende nesta noite. A sua igreja. Defende nesta noite. No nome de Jesus. Jesus. Aquilo que Deus te deu. Lá estava ele. Defendendo. Aquilo que Deus. Deu para ele. Oh. Aleluias. 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 Eu quero glorificar a Deus. Nesta noite. Porque o Senhor. É poderoso. Aleluias. A Bíblia fala sobre Esther. E você conhece a história. E eu amo muito essa passagem. E a Bíblia diz que Esther. Ela estava lá no reinado dela. Amados. Pensa para você ver. Ela estava no melhor. Esther devia ter. Várias e várias pessoas. Para cuidar dela. Para pentear o cabelo. Até para calçar. Esther não precisava de preocupar com mais nada. Ela tinha a vida que toda mulher queria ter. Aleluias. Mas a palavra do Senhor. Fala que o povo dela. Ia ser procurado para. Porque eles iam matar todo o povo dela. E o tio dela. Mandou avisar isso para ela. E ela mandou de volta para ele. Olha tio. Eu não posso entrar na presença do rei. Porque há um decreto. Que aquele que entrar. Ele morre. Neste momento amados. Nós entendemos. Que Esther. Passou aquilo que eu e você passam. Esther passou. Sabe naquele momento. Ela queria quebrar a aliança. Que existia com o Senhor. Naquele momento Esther. E sentiu a fraqueza humana. Ela. Naquele momento Esther. Esqueceu. Que o compromisso dela. Era com Deus. E que quando você precisa. Deus. Não te abandona. Esther naquele momento. Estava para quebrar a aliança. Porque ela disse. Eu não posso entrar. Existe um decreto. Aleluia. Mas nós glorificamos a Deus. Porque o Espírito Santo. E ele está aqui. Ele está aqui. É ele que convence. É ele que nos lembra. No momento que nós mais precisamos. No momento que nós queremos quebrar essa aliança. No momento que nós queremos quebrar este compromisso. O Espírito Santo de Deus. Vem. E fala para mim. Para você. Eu sou o teu Deus. Existe uma aliança comigo. Que não pode ser quebrada. E a Bíblia diz que o tio dela. Aleluia. Manda dizer para ela. Quem sabe. Eu amo muito essa passagem. Quem sabe. Não foi para este tempo. Que você foi chamada. Aleluia. E nesta noite. O Espírito Santo de Deus. Está dizendo para você. Quem sabe. Você tem pensado. Em quebrar a aliança com o Senhor. Pastor. Eu estou cansada de fazer. Pastor. Eu não sou enxergada. Ninguém me vê. Ninguém valoriza aquilo que eu faço. Pastor. Eu tenho muito tempo. O que eu estou fazendo. E nada acontece. Eu estou querendo. Largar tudo. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus. Te diz. Nesta noite. Quem sabe. Foi para este tempo. Que você. Está aqui. Quem sabe. Foi para este tempo. Que o Senhor. Te viu. Quem sabe. Foi para este tempo. Que o Senhor. Te separou. Quem sabe. Foi para este tempo. Que o Senhor. Te selou. Quem sabe. Foi para este tempo. E a Bíblia diz. Que está então. Ouviu. E ela entrou. Na presença. Do rei. E ela salvou. Todo o povo dela. Ela foi abençoada. E nós aprendemos aqui. Que quem tem compromisso. Com Deus. O Senhor. Dá o suporte. Quem tem compromisso. Com Deus. O Senhor. Age. Em favor dele. Quem tem compromisso. Com Deus. O Senhor. Age. Em favor. Da família dele. Quem tem compromisso. Com Deus. O Senhor. Age. Em favor. Da saúde. Quem tem compromisso. Com Deus. O Senhor. Nas finanças. Quem tem compromisso. Com Deus. O Senhor. Honra. Aleluia. Aleluia. E nós queremos. Por último. Não. Penúltimo. Mais uma vez. Falar sobre Neemias. Nós pregamos aqui. Sobre ele. Neemias estava restaurando. Os muros. E a Bíblia diz. Que ele foi perseguido. Ele foi perseguido. Pelos inimigos. Por inveja. Calúnia. Porque ele levantou. Para fazer algo. Para Deus. E a Bíblia diz. Que quando eles chegaram. Cinco vezes. Eu creio. Eles foram nele. Para fazer ele parar. Com aquela obra. Mas Neemias disse. Olha. Eu estou fazendo. Uma grande obra. Oh. Aleluia. Eu estou fazendo. Uma grande obra. E eu não. Posso. Descer. Muitas pessoas. Têm parado. No meio. Do caminho. Muitas pessoas. Têm estacionado. Aleluia. Por perseguição. Por calúnias. Por palavras. Contrárias. Mas nesta noite. O Senhor diz. Eu tenho. Um compromisso. Com você. Eu tenho. Um compromisso. Com você. E essa passagem. Me faz. Lembrar. Um tempo. Aonde. Tínhamos. Oração. Numa igreja. Pela parte. Da manhã. E a. E a. Dirigente. Do trabalho. Lá. das mulheres. Chegou. Até. E falou. Olha. Você. Pode. Mais. Continuar. Com essa. Oração. Na parte. Da manhã. E nós. Assustamos. Com aquilo. Mas por que. Aí. Fomos. Até o pastor. E ele. Falou. Com. Esta obra. Porque. Você. Não. Pode. Descer. E eu. Gravei. Essa mensagem. Na minha. Mente. E sempre. Amados. Em nome. De Jesus. Grava. Você. Um. Compromisso. Com Deus. E quando. O diabo. Luta. Para. Você. Desistir. Coloca. Na sua. Mente. Você. Está. Fazendo. Uma. Grande. O seu. Compromisso. A sua. Aliança. Com. Deus. Não é. Com. Homem. Quem. Te. Chamou. Aleluias. Quando. O Senhor. Ele. 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 Do nosso Jesus, aleluia, já foi falado aqui hoje, ele largou toda a glória dele, e a Bíblia diz que quando o Senhor estava ali orando, Ele disse, olha Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, aleluia, sabe o que é que nós aprendemos? Ele completa assim, olha, afasta de mim este cálice, mas contudo, faça a tua vontade, que coisa mais linda, que coisa mais linda foi o mestre deixar, para mim, para você, era o maior exemplo de compromisso com Deus, ele ali, ele estava dizendo, olha Senhor, a minha vontade é parar agora, porque está doendo demais, está muito difícil, mas faça a tua vontade Senhor, porque eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, e a tua vontade é que eu passo por isso, para salvar todo esse povo, para libertar, para curar, e por isso, eis-me aqui Senhor. Oh! Afasta de mim este cálice, mas contudo, faça Senhor, a tua vontade, não a minha, oh, aleluia! E nesta noite, que nós possamos ser como mestre, que nesta noite nós possamos dizer ao Senhor, 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 o compromisso meu é contigo, Senhor, faça a tua vontade, não a minha, eu estou querendo parar, eu estou querendo largar tudo, eu estou cansado, mas o Senhor, a vontade sua, que é perfeita na minha vida, faça a tua vontade Senhor. Senhor, se coloca em pé, aleluia, aliança com o Senhor, não pode ser quebrada, e tudo que o diabo quer, é que nós quebramos essa aliança, quantas pessoas, tem quebrado, e tem pago um preço alto, mas o Senhor deixou o maior exemplo, para nós de compromisso, o compromisso com o Senhor, nos faz passar por momentos difíceis, o compromisso com o Senhor, nos faz vencer o cansaço, o compromisso com o Senhor, nos faz, perdoar aquele que nos maltrata, o compromisso com o Senhor, nos faz, amar aquele que nos odeia, o compromisso com o Senhor, aleluia. Arde no nosso coração, arde no nosso coração, fazer a obra de Deus, estar na presença de Deus, estar na casa do Senhor, buscar a face do Senhor, adorar esse Deus tão grande, esse Deus tão poderoso, esse Deus que faz, esse Deus que nos chamou, esse Deus que selou as nossas vidas, esse Deus que derramou o sangue, por amor a nós, aleluia, aleluia, por amor, por amor, por amor, a minha vida e a sua vida, aleluia. Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos orar ao Senhor, aleluia, pedir ao Senhor, mais força na sua vida, para que você continue, para que você entenda que quando o Senhor, comissionou a mim a você e disse, ide, ela estava dizendo, existe uma aliança, e ela não pode ser quebrada, aleluia, é hora de ir, é hora de arrancar as garras, as vidas, as garras do diabo e trazer para a presença do Senhor, aleluia. Quero orar por você, vem aqui na frente, nós vamos fazer uma oração, uma oração sobre a sua vida nesta noite, pedindo ao Senhor que te dê a graça, pedindo ao Senhor que te dê a graça, a força, para você continuar em nome de Jesus, pode vir, nós vamos orar por você. Aleluia, antes disso, nós queremos perguntar, se tem alguém aqui nesta noite, que ainda não fez um compromisso com o Senhor, se você está aqui nesta noite, quer fazer esse compromisso com o Senhor, nós vamos orar por você. Eu gostaria que você orasse junto comigo, você pode orar bem baixinho, e você vai dizer assim, Senhor, perdoa os meus pecados, escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Meu Deus, eu quero fazer uma aliança contigo, e essa aliança, Senhor, é eterna, essa aliança, papai, ela nunca, nunca vai ser quebrada. Senhor, me aceita como sua filha, ou seu filho, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Se tem alguém que fez essa oração, que nunca fez, que fez pela primeira vez, tem alguém aqui? Não? Todos já fizeram? Glória a Deus. Então, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Missionária Vanessa, o pastor, vai estar nos ajudando. Nós vamos orar e pedir a Deus que coloque no seu coração o compromisso que quando as lutas vierem, que quando as lutas vierem, no nome de Jesus, pode aumentar a música, por favor. Pode aumentar. Aleluia. Que quando as lutas vierem, você não vai desistir. Quando as lutas vierem, e elas vêm, aleluia, elas vêm, sabe pra quê? Pra nos estruturar na presença do Senhor. Elas vêm, sabe pra quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Ela vem, sabe pra quê? Porque tudo que o diabo quer é ver eu e você prostrado. Mas o Senhor diz, nós podemos cair, mas prostrado, nós não ficaremos. porque o Senhor segura nas nossas mãos e Ele nos sustenta. Aleluia. E nós vamos orar e pedir ao Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Deus, para que o Senhor coloque, Deus, não deixa, Senhor, ela olhar pra trás, não deixa, Senhor, ela desanimar. meu Deus, que este compromisso, Senhor, nunca seja quebrado. Deus, eu abençoo ela, papai. Coloca o compromisso, o compromisso, o compromisso, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor. Amém. em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, compromisso, 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 firma, Senhor, essa aliança, firma, Senhor, este compromisso, papai, em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor, eu declaro as bênçãos. mande como O. middle pitch, bendito O. matas Tu fidelidad, Tu fidelidade É grande Tu fidelidade É importante Em nome de Jesus 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 Aleluia, Deus Em nome de Jesus, Senhor Oh, Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Aliança, aliança Compromisso, compromisso Compromisso, Papai Oh, Deus Poderoso, Senhor Oh, Deus, alegra os corações Coloca, Senhor Uma chama em cada coração Senhor, que Que nenhum venha desistir Que nenhum venha desanimar Oh, Deus Que o Teu nome seja glorificado Senhor, abençoa, Deus Cada vida Abençoa, Senhor Esta igreja Senhor, o ministério, Papai Oh, Papai Cada um, Senhor Que está online Aqueles que estão aqui Que essa chama Possa arder, Senhor Que a aliança, Deus Nunca seja Quebrada, Papai E que o Teu nome, Deus Seja glorificado Senhor, nós abençoamos, Pai Em nome de Jesus Cada vida Cada vida Cada vida Cada vida, Senhor Abençoamos essa igreja Nesta noite Em nome de Jesus 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 Obrigada, Jesus Oh, aleluia, Jesus Glória a Deus Amados Dia 26 de julho É a próxima tarde Boa tarde, Espírito Santo Não está pronto o cartaz ainda não Mas vai ficar daqui uns dias Então divulga É para os homens também Tá bom? Não é só as mulheres Então dia 26 de julho Quatro horas da tarde E o nome do Senhor Vai ser glorificado Vai ser bênção Então coloca na sua agenda E não esquece não Tá bom? Deus abençoe você Convida gente Crente, não crente Católico Espírita Não importa O que importa É chegar até aqui E o Senhor fazer a obra Amém? Em nome de Jesus Que Deus abençoe Aleluia, igreja Louvado seja o nome do Senhor Então vai ser aqui, tá? Talvez as meninas aqui Acho que a pastora É daqui, né pastora? 156 da Irlanda A tarde da bênção Irmãos Todo mundo sabe que dia 12 de julho Vai ser a nossa feira de missões Né pastor? No sábado De meio dia às quatro Viu Mara? Ali em Médio Viu? Lá no Facebook Tem o endereço aqui, ó Sem Mago Avenue Aqui pertinho Aqui Olha, pensa Coisa maravilhosa Leva sua filhinha, tá? Tem brincadeira pra criança É churrasco Tudo que você pensar vai ter Então isso é pra Tudo que for arrecadado Vai ser para missões Então todo ano tem sido um sucesso Então você guarda essa data Não vai pra lugar nenhum Não vai pra Aracante Não vai pra lugar nenhum, hein Mara? Save the date E vai lá na nossa feira Viu, Julia? A Julia, o Travis Vai lá na nossa feira de missões Vocês vão amar Que vocês vão estar abençoando a obra E vai comer pra lá É comida demais, gente Os outros iam fazendo a marmita E falavam assim Nossa, eu posso levar isso tudo Eu falei, vai, meu filho Lá, vai que é só hoje que tá liberado E é benção de Deus, né? Então que Deus continue abençoando Amanhã tem culto dos jovens, né? Como é que chama lá o negócio? Culto dos jovens We are strong Eu não posso falar não Que vocês tudo riem de mim, né? Eu já percebi Meu marido fala assim Os outros querem rindo assim Eu falo, amor Todo mundo fala inglês igual eu O que que tem? Não é não? Não é verdade? Olha, fala sério Eu também vou rir doceiro Então, we are strong Aí a gente vai ter a nossa oração aqui amanhã, né? Os vinhos aí Então quem quiser participar conosco Nós vamos estar aqui amanhã Todos os cultos de jovens Tem sido benção de Deus, né? É raro a gente vir Num lugar que a gente vê assim, né? No culto abençoado E não é porque aqui não Tem sido benção Então você quiser trazer algum jovem Eu sei, eu já encontrei com muitas mães Que o jovem Que as jovens já vieram aqui É convite Então eu estava falando Ah, minha filha já foi lá Então está famoso o negócio, né? Isso Domingo Nossa escola dominical Às nove horas Dez horas O nosso culto aqui Abençoado Graças a Deus Então você Ih, vai ter aqui um almoço, né Jeane? Vai ter um almoço de ação de graça Olha que beleza Ninguém vai precisar cozinhar E nós vamos dar para... Como é que é? Sorrir com a Jeane Pelas bênçãos que Deus tem feito, né? Então, domingo Está todo mundo convidado aqui Depois do culto Um almoço assim Da hora Né? E aqui a gente vai estar se alegrando aí Com a Vitória Nossa, eu sou corinto então, minha filha? Nossa A Claudinha não, né Claudinha? Ih, irmãos Pensa Porque não é qualquer um Que sabe cozinhar Para muita gente não Ali cozinha Viu? Vamos colocar de pé Eu acho que eu não esqueci de nada não, né pastor? Benção de Deus Passa para o nosso pastor então Para a gente estar encerrando Que Deus continue abençoando Quinta-feira que vem Nós estaremos iniciando Uma nova campanha Maravilhosa Um perfil de um adorador Hã? Adorar na prova Na tempestade Na alegria Na tristeza Então a gente vai estar aqui aprendendo Porque às vezes Meias lutas A gente se cala Já pera eu perceber Que meio da luta Ah, a gente se cala Fica todo chué Adorador Verdadeiro adorador Ele adora na tempestade Quando está tudo bem A gente está adorando E a gente vai descobrir Nessa campanha Um segredo Que quando a gente age Dessa forma Você vai entrar fraco Mas você vai sair renovado Porque o Senhor é fiel Amém? Passou Última vez que eu quero dar Mas é para você convidar Pessoas para estar aqui Que palavra gostosa Que palavra abençoada Que palavra que inspira Não é verdade? Que palavra que nos dá vontade De voltar a casa do Senhor E continuar A gente chega meio assim Meio cansado Mas ouve uma palavra dessa Você se levanta Você sai assim Renovado Então traga uma pessoa Na próxima quinta-feira No nome de Jesus Amém? Pai nós te louvamos Por essa noite Nós te louvamos Ó Deus Por tudo que foi feito aqui Senhor Ó Deus Por a tua palavra Senhor Leva-nos em paz Renovados nessa palavra Transformados Nessa palavra Senhor Nos dê uma noite de paz Na tua presença O culto que nós teremos aqui A oração que teremos aqui amanhã Que tu já possa abençoar Que seja maravilhoso E o teu nome seja glorificado Oramos assim ó Pai Nos despedindo Que o grande amor de Deus Pai Que a graça e a paz Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que a comunhão E as consolações Do Espírito Santo de Deus Seja com toda a igreja do Senhor Espalhada sobre a face da terra Hoje e para todos sempre A igreja do Senhor diz Amém Amanhã então A partir das oito horas Culto de jovens Venha participe No nome de Jesus Amém